Esta semana, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a proibição aos partidos de fazerem coligações cruzadas nas eleições deste ano. Mas e o eleitor? Sabe o que isso significa? Cruzada não é desconheço essa coligação cruzada. Não, não. Não, não, não. É politicamente que você está perguntando? Isso dará mais transparência ao pleito, porque não haverá discussões entre partidos. Os partidos vão apoiar, por exemplo, um governador e não vão apoiar o determinado senador. Agora tem que caminhar junto. São os mesmos partidos, tanto para o Senado quanto para o governo. Para este cientista político, os partidos precisam buscar alianças programáticas. Porém, não descarta que candidatos possam dar apoio fora das coligações ou federações que estejam em vigor. O partido vai tender a procurar os partidos que são mais próximos ideologicamente para poder ter esse arranjo ideológico que a gente chama o mais próximo possível de algo harmônico. Por isso que as coligações cruzadas foram proibidas para cargos de governador e senador. Tem essa discussão muito clara. Essa discussão é que as coligações servem para majoritários. E os partidos individualmente que lançarem seu Senado, logicamente, podem ter candidato ao Senado e candidato ao governo, sem problema nenhum. E acaba também inevitável, porque os políticos formam essa aliança como uma forma. Além de conseguir um financiamento um pouco melhor, também conseguir o que seria o poder que outros políticos têm em regiões que eles não conseguem alcançar. Por isso que essas alianças, ainda que informais, elas acontecem. Agora que você já sabe o que é coligação cruzada, vamos a uma segunda pergunta. E o brasileiro, será que ele vota em partidos políticos ou prefere votar em candidatos, independente da sigla? A preferência é sempre o candidato. Eu defendo um partido. Candidato. Eu prefiro apostar em um candidato, independente de partido. Eu não acredito em partido. Acredito na pessoa. Dependente do partido que ele tiver, eu sempre sigo ele.